Prosseguindo o objetivo de descentralização dos serviços e melhoria do acesso e da qualidade da saúde, o Ministério da Saúde procede à instalação da Região Sanitária de Santo Antão, dia 29 de março, pelas 14h30. A cerimônia terá lugar no Salão da Câmara Municipal de Porto Novo e será presidida pelo Primeiro-Ministro, Dr. José Maria Neves. Região Sanitária de Santo Antão, para mais acesso e qualidade na saúde. Região Sanitária de Santo Antão